É totalmente português e entrou no mercado esta sexta-feira. O autoteste à Covid-19 está disponível nas farmácias e é fácil de manusear. A recolha da amostra deve ser feita nas duas narinas, esquerda e direita. Colocamos a zaragatoa no máximo a 2 cm da cavidade nasal. Rodamos 5 vezes, do lado esquerdo e do lado direito. Colocamos a zaragatoa dentro do tubo de extração, previamente com o reagente, claro. Apertamos ligeiramente o tubo contra a zaragatoa para maximizar o contacto entre a amostra e o reagente. Deitamos 3 gotas na cassete e aguardamos 10 minutos pelo resultado do teste. Este teste rápido não necessita de receita médica. Pode ser adquirido por qualquer pessoa maior de 18 anos. Custa até 4 euros a unidade. É um quito unitário, não necessita de qualquer manipulação por parte dos farmacêuticos na farmácia. Antes de disponibilizarem ao mercado nacional, tem ótimas características de sensibilidade e de especificidade, o que nos permite claramente ter uma certeza nos resultados obtidos. E se surgirem dúvidas na utilização, há alguns canais para as dissipar. Quer seja na embalagem, quer seja no folheto informativo, encontramos ajudas. Tem um QR Code que é lido pelos telemóveis e acede diretamente a um vídeo explicativo do procedimento do teste. E as pessoas são responsáveis depois do teste ser feito? Percebe-se disso? Sim, sim, sem dúvida. Acho que a população está cada vez mais sensibilizada para responder à pandemia, para se manter em segurança, para evitar contaminar as outras pessoas. Este teste apresenta níveis elevados de fiabilidade. Em caso da análise ser positiva, existe a obrigação de a comunicar ao Serviço Nacional de Saúde.